Olá, eu sou Angélica e esse é o Doce Renda na Cozinha. No vídeo de hoje eu quero mostrar 15 ideias criativas para você vender pão de mel de maneiras diferentes e muito lucrativas. O pão de mel vem ganhando espaço dentro das festas e hoje já substitui muitos doces clássicos como o bem casado ou o bem nascido. Também é muito utilizado como lembrancinhas para os mais diversos eventos. Então dá para inovar e lucrar muito com esse produto. A primeira ideia é vender para aniversários. Você pode fazer minis pães de mel e instruir o seu cliente a servir como sobremesa junto com um bolo, por exemplo. Pode fazer decorações personalizadas e oferecer ali como um adereço para a mesa de decoração. A segunda ideia é vender para batizados, podendo também fazer parte do cardápio da festinha ou servir como lembrança onde você vai fazer uma decoração toda temática. A terceira ideia é vender para casamentos e você pode atrair os noivos afirmando que fará um produto diferente e inovador para fugir ali do tradicional bem casado que todo mundo já conhece. A quarta ideia são torres de pão de mel e você pode oferecer como um serviço, cobrando um valor maior, para você ir até o evento e montar uma torre. Dá para atrair o cliente por essa diferenciação e você também pode oferecer sabores diferentes na torre, coberturas diferentes, cores variadas, é só usar a criatividade. A quinta ideia é sobremesa. Você pode vender o pão de mel em tamanho família, talvez montando numa taça para um almoço de domingo. Pode criar pães de mel no tamanho de um bolo comum e vender por quilo, por exemplo. Maior inovação impossível. A sexta ideia são lembrancinhas. Eu já falei aqui antes sobre lembranças, mas você pode focar apenas em lembrancinhas de pão de mel e divulgar seu trabalho apenas dessa forma. Assim você vai atrair um público muito específico e pode criar lembrancinhas inovadoras, decoradas com pasta americana, temáticas e muito mais. A sétima ideia é o bar de pão de mel. Você já ouviu falar no bar de brigadeiros? Você pode criar o bar de pão de mel também. Dá para vender o serviço por hora em cada festa. Você monta um cantinho ali, uma mesa, e leva algumas opções separadas de massas, recheios e coberturas. E os convidados vão até o bar para escolherem como querem seus pães de mel. Então você monta ali na hora, pode fazer um pão de mel no copo, com a massa esfarelada, igual o bolo no pote, por exemplo. Fica muito legal. A oitava dica é a mesa de pão de mel. Seria como o bar, só que no entanto você não precisa ficar no evento. Você deixa ele mais ou menos organizado, massas, recheios, coberturas e os próprios convidados se servem como preferirem. A nona dica é o quiosque gourmet. Depois da febre dos quiosques de churro, sorvetes e até pipocas gourmet que a gente vê em shops, praças, você pode investir em um quiosque de pão de mel. É só pesquisar espaços pra alugar em shops ou outros locais públicos aí na sua cidade. A décima dica é a bike gourmet. Também já tem muita gente que faz pra brigadeiros e geladinhos gourmet. E você pode lançar a novidade da bike gourmet de pão de mel. Estacionar sua bike aí em estacionamentos públicos, portarias de eventos. É só pesquisar certinho como funciona a legalização dessa ideia, junto com os responsáveis pelo local. A décima primeira ideia são as vendas individuais, de porta em porta mesmo. Você pode ir em empresas, lojas, escolas, feiras. Essa dica vale pra qualquer produto. Se você colocar na bolsa e sair pra rua, com certeza você vai vender bastante. É só ficar de olho no horário certo, no local certo onde você vai levar e como abordar as pessoas aí de uma maneira que não fique tão invasiva. A décima segunda dica é vender os pães de mel em workshops. Você pode oferecer para os organizadores do workshop por um preço mais especial, já que eles vão comprar em uma quantidade maior. E pra eles vai ser vantajoso, que é uma forma de agradar ali os participantes das palestras e você também vai conseguir divulgar a sua marca. A décima terceira dica é vender em lanchonetes. O ideal é que você ofereça a unidade já embalada e combine com o responsável, como se fosse a terceirização mesmo desse produto. Ele pode deixar ali no caixa uma cesta com seus pães de mel para os clientes comprarem na hora da saída. A décima quarta dica é vender em restaurantes. E você pode sugerir aos donos acrescentar os seus pães de mel no cardápio. Então você entrega pra ele um formato maior, que pode ser vendido em fatias para consumo ali junto com as refeições. Você pode até sugerir, você vai vir com uma calda quente, um sorvete, fica bem bacana. A décima quinta e última dica é vender na internet. Não tem como negar que a internet tem infinitas opções, não é mesmo? Você pode criar um portfólio, um site. Faz o seguinte, pega todas essas ideias anteriores, monte cada uma delas, tire fotos e crie o seu site para divulgar todos os serviços. Eu garanto a você que você vai se tornar a maior referência em pães de mel aí na sua região. Eu desejo muito sucesso pra você. Não se esqueça de clicar no joinha se você gostou desse vídeo, gostou das dicas que eu compartilhei com você. Aproveita pra se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E manda esse vídeo aí pros seus amigos, pra alguém que você conhece, que tem vontade de trabalhar com confeitaria, pra tá começando aí com pão de mel, que é uma ótima pedida e muito lucrativo. A gente se fala no próximo vídeo. Tchau, tchau!